Mano, uma pergunta que tava aqui, né, eu fiz uma caixinha de perguntas antes, né mano, e porra, todo mundo perguntando aí, mano, dessa música gasolina, mano, caralho, na boca vem de gasolina, que abastece o carro, bicho, e qual foi essa parada, o Orochi pulou na bala do som, e o caramba rolou ali, vazaram a tracklist dele, né mano, do disco dele, e que tava lá a gasolina, depois ele jogou outra tracklist, como é que foi essa parada aí, tipo assim, eu fiquei meio que perdido na fofoca, eu falei, gente, o que que vai acontecer? Pô, tipo assim, velho, na real, quem, essa guia, inclusive o senhor Oshari, né, o Daniel Oshari, o meu sócio aqui no podcast, XR50, bota a cara aqui na câmera, Esse rapazinho, né, vazou a minha guia, o Alan, Alan Moraes, da policia, que é meu faixa também, salve Jean, vazou a minha guia pra ele, aí, cara, esqueci o cigarro, aí ele, bom, por isso que eu não vou filmar cigarro, por isso que eu fiz um tabaco, tabacrim, Tabacrim, jacti, tabacrim, rapidinho, aí, é jacti, é, né, é, é, é isso, então, fé, aí, mano, o Shari vazou a porra da guia lá, da gasolina, pro Alan, Que o Alan, ouvindo no carro, no rolê com o Corpim, salve o Corpim, monstrão, faixa preta, Corpim, mano, tampouco o Chiró, tá ligado? Sim. Que, mano, um foi mostrou pro outro, até então, essa estraga chegou pra mim, inclusive, eu xinguei ele, mas agradeço também. É, eu encontrei o Oshari no lançamento de Pichadão, eu perguntei pra ele desse bagulho aí. Por que, da lenda do Leandro? É, eu não me aguentei, foi o mais forte que eu, quando ele veio falar comigo, eu falei, Eu pulei a gasolina, eu acho. Ele, porra, mano, o bagulho eu acudei a ferrar, mano, quis pular, pulei, mas aí não me aprofundei no assunto, que sabe como é que é, festa do cara, foi pro meu cantinho, fai em Deus. Tipo, mano, daí quando chegou no Corpim, de alguma forma, óbvia, né, o mano me deu o salve, por isso o Orochi me seguiu. Aí quando eu fui ver, mano, eu falei, caralho, o Orochi me seguiu, mano. Tipo, que porra é essa? Bagulho doido, tá de sacanagem? Pô, o Panarco tá fazendo o porra do bagulho, eu sei. Então, caralho, o Orochi me seguiu, mostrei pra esse mano, falei, que é isso, mas aí, fui ver a DM, ele falou, mano, como, respondendo o extra de gasolina, falou, pô, é, mostra, vou pular nessa aí, pá, esquece. Foda. Acabou, mano, pra mim foi uma felicidade do caralho, tá ligado? Sim. Aí, tipo assim, mano, passou um tempo, tá ligado? Aí, vou resumir o bagulho até, porque senão é o maior rolê do caralho. Pô, pode pular, não tem tempo aqui não, tá, tá pago. Tá, resumindo, mesmo assim, nós calco o estúdio, tá ligado? Gravou o bagulho, aí, depois que nós gravou o bagulho, mano, tô com papo, mano. Eu já tenho, pra mim, a música que eu gosto pra caralho, tá ligado? Tipo assim, o mano fez o estilo de flow, que é o bagulho que eu gosto de ouvir, do estilo Orochi, tá ligado, mano? Tipo assim, o estilo de som que eu mais gosto do mano, pra mim, mano. Eu tinha escutado a guia, eu tinha escutado a guia antes dele entrar, tá ligado? Lá ele. Antes dele pular na pasta, tá ligado? Não escutei, com a parte dele escutei um pedacinho muito vago, assim, no stories. Mas eu fiquei curioso, depois, antes a guia aí. Pô, vazaram, mano, vazaram não, né? Na real, a tropinha foi como? Cortando, mano, os stories todo, juntou e fez a música. Tipo, foda-se, mas foi na ordem errada, marcamos juntos. Mas ele ia soltar no álbum mesmo? Ainda vai soltar no álbum? Então, pai... O que ele vai fazer com isso daí, cara? Ó, depois que, tipo, depois que ele... Que a gente fez a gravação, pá, os caralho da música, né? Aí, passou um tempinho... Um mano, que eu não lembro qual era, assim, não lembro se foi o Carlinho, mano. Só o Carlinho. Não sei se foi o Carlinho que falou comigo. Eu não lembro quem foi que falou comigo. Falou, pô, mano, essa vai pro álbum. Aí, eu falei, pô, não vai não, mano. Ele falou pro Panar soltar a só hora. Aí, depois, ele falou pra mim que tava no álbum, tá ligado? Mas, é tipo assim, mano. Eu não sei como funciona a situação, mas eu acredito que com a mão. O Mano esteja... É o último álbum do Mano, tá ligado? Então, eu acredito que o Mano esteja querendo fazer uma parada meio que histórica mesmo no bagulho, tá ligado, irmão? Eu te creio. E aí, eu fui dar um salve nele. Falei, visão, trem, pá, a música saiu do álbum, pá, ele falou salve e eu mostro, o Mano vai lançar, tá ligado? E aí, é isso, mano. A música tá gravada e eu tô aguardando, pai. Tipo, o Mano dá um salve também. Ele tá fazendo os corres do álbum lá, tá ligado? A última coisa que eu vi ele fazer foi, porra, concorre lá no clipe no fit com o Jonga, mano. Tá ligado? Tipo assim, porra, tem papo, mano. Tá ligado. Tipo assim, todo o respeito. Por mais que o Mano tenha falado mesmo que nós vai lançar o bagulho pra hora, tipo, não tem como eu querer me comparar com o Jonga no bagulho. Tipo assim, porra, mas qual vai ser, tá ligado, no bagulho, mano? Exato. Então, os caras tem o tempo deles, mano. É muita coisa. Tu vê o instrumento do Mano, o Mano nunca tá parado, mano. É, caralho, no Acre, Alagoas, não sei o que, não sei o que. Sim. Que fé, mano. E assim, eu tô metendo ficha, tá ligado, nos bagulho que eu tenho que fazer. Então. A hora que o Mano falar, vamos gravar, nós lá gravamos.